Olá, meus amigos. Vamos conversar um pouco sobre o belíssimo tema do amor, de modo especial, do amor em família. Todo mundo fala de amor, eu sei, mas será que nós sabemos de fato o que é amar? O tema do amor anda meio banalizado. O bem-querer verdadeiro é aquele que passou do estado de amor possessivo ao nível de um amor-doação. Necessário que proclamemos a todos que somos mais felizes, dando do que recebendo. Talvez isso queira dizer remar contra a maré, contra a corrente em nossos dias. Talvez até sejamos chamados de tolos e de ingênuos. O amor verdadeiro, no âmbito do casal, é aquele que permite uma vida longa a dois, vida de constante descoberta da beleza profunda do outro, do que está escondido na pessoa desse outro. Esse outro que fez o dom da sua vida a mim, repito, esse outro que fez o dom da sua vida a mim, é um presente. Amor que corrige, anima, encoraja. O amor verdadeiro é aquele que ama o diferente, o que nem sempre combina com o nosso modo de ver as coisas. O amor verdadeiro é aquele que ousa, que tem coragem de falar das próprias feridas e de pedir que o outro coloque azeite e óleo no que ainda está sangrando. Eu repito esta ideia. O outro coloque azeite e óleo no que ainda está sangrando. O amor verdadeiro é aquele de um casal, que um casal pode mostrar ao mundo colocando um filho no mundo, a coragem de colocar um filho no mundo e assumindo a tarefa de fazer dele um ser de pé e ao mesmo tempo um amigo de Deus. O amor verdadeiro não morre sem mais nem menos. Os que amam dizem, conte comigo para o que der e vier. Paz e todos os bens.